Rec, estás a ver o Rec? Estás a ver o Rec? O Rec significa que está gravando. Pois é, malta, como o título indica, não é clickbait, não é clickbait. Não é, não é verdade. Vamos dar este pólo carregado de comida. Mais uma vez, tal como o .gt. Algo nunca feito. A gente é sempre assim, é sempre à grande. Ou bem que é para fazer, ou bem que não é para fazer. Já demos um .gt. Agora vamos dar um .gt. O .gt foi o sorteio. Sorteámos um .gt. Agora o pólo vamos fazer diferente. Vamos dar. Exato. Dar, com mais uma característica, ou mais um promenor, que é carregado de comida. Piteu, de piteu. Pites alimentares, pites de primeira necessidade. Exatamente. Não quer dizer que seja só comida. Sim. Pites de primeira necessidade. O que for. Mas temos que explicar o porquê que vamos fazer o pólo. Mas já lá vamos a essa parte. Porquê que a gente vai, em termos de despachar o pólo? Porque Nürburgring, Nürburgring. Não dá. Não dá. Não está a dar. Exatamente. Não está a facilitar. Eu soube para a Cuiuri e a Nürburgring, porque lhe sinto convidado por um grupo. Fiz-me de convidado. Preparámos aqui, comprámos o pólo. Desde já, um grande abraço aos nossos patrocinadores, que já pagaram e que já patrocinaram, quer seja por meios ou por dinheiro, aqui o projeto Nürburgring. A gente teve aquilo que nos enviou a revisão. Exatamente. Já tínhamos malta com decoração paga para a gente levar o carro decorado para a viagem. Para fazer. E essa é a publicidade deles, era a decoração do carro. Acreditaram no projeto. Mas não vai acontecer o ir à Alemanha, pelo menos para já. Nesta fase não dá, porque como vocês sabem, a pandemia, fronteiras fechadas, há restrições. Isto nunca mais há. Estar a fazer a viagem de máscaras. Tínhamos também o problema das nossas famílias para estarmos em contacto com outras. Sim, era arriscado. Não dá. Portanto, primeiro que tudo, uma palavra de obrigado a todos aqueles que acreditaram e que ajudaram o projeto. Logo, é disso. Logo. Arrancaram. O projeto arrancou e aquelas pessoas e empresas que nos ajudaram. Eu vou deixar os links na descrição, dos nossos patrocinadores. O não, eu. O vídeo está no meu canal. Ah, pronto, exatamente. A gente vai deixar os links de todos os patrocinadores que nos ajudaram. A gente, previamente, já tinha lançado nas páginas que tem a ir apoiando. Sim, íamos lançando nas redes sociais. Mas vamos reforçar, mais uma vez, esse obrigado. A gente vinha ao carro quase todo pago e tínhamos de coração. Estava tudo prontíssimo para arrancar, que não fosse isto da pandemia. Não quer dizer que a gente não vá fazer uma ida à Nara Brinco. Para o ano, num futuro próximo. Pago, num futuro quando existia mais segurança. Mas a gente logo arranjou outro carro. Que tinha despausos e... E é isso, pá. Tínhamos aqui o carro parado. Portanto, ele está aqui guardado. Vocês que acompanham os vídeos no meu canal, no Mecânica Sobre Rodas, veem que o carro está aqui parado há meses, não é? Desde esta altura. Eu já fiz uns vídeos, já que iniciei o processo de revisão do carro. Não publiquei os vídeos, vou publicá-los agora. Mas tu indicava que a gente ia arranjar para a Nara Brinco. Estávamos a preparar para a Nara Brinco. E há conversa com o Yuri, falámos há umas semanas, portanto, tínhamos de falar com os patrocinadores, para... Devolvemos o dinheiro, devolvemos o dinheiro. Uma vez que não íamos. Não íamos, portanto, vamos ter de conversar com os patrocinadores, vamos devolver o dinheiro. O Yuri tinha dito numa fase inicial que ficava com o carro, olha, vou ficar com o carro para mim, pá, que está pelo metade do carro. Até tinha feito a publicação à procura do motor virtual a zero para aplicar aqui. É pá, mas já estávamos... Vai ser outra coisa diferente. Uma coisa diferente. E nesta fase, eu gosto de ajudar, o Yuri gosta de ajudar, e acho que pensámos aqui numa coisa que fosse diferente. Queríamos fazer algo também que desenvolvesse a vocês. A pandemia veio afetar muita gente, muitas famílias, desemprego. Desemprego às vezes em... Homem, mulher, os dois. Sim, pronto, que trabalham na mesma empresa. Mesma empresa, sim. Os lay-offs para pessoas que já não tinham uma grande subsistência económica. Ainda ficaram pior. Ainda ficaram pior. Então, precisamos de tua ajuda que estás desse lado a ver o vídeo. O que é que a gente vai fazer inicialmente? Para já vamos lhes dar um carro. Exatamente. Agora vamos ter que mudar aqui um bocado o contexto do que a gente ia fazer no polo. Porque, por exemplo, o polo roubaram o catalisador. A gente... É bom português. Era cool porque íamos for uma linha direta para ir a Nerminho fazer barulho. Agora, não vamos dar um carro a uma família que está carenciada, certo? A precisar de reparações. A precisar de reparações ia precisar de coisas para poder ir à inspeção e passar. Então, cara, linha direta não passa na inspeção. Não íamos estar a dar uma prenda, íamos estar a dar um encargo. Agora vamos adaptar esse conteúdo. Vamos reconstruir o polo, o melhor que der. portanto, tu se tiveres uma casa de peças e que tenhas um catalisador usado, mas que está bom, pá, agora... Nós vamos pagar em forma de patrocínio aqueles que quiserem ajudar aqui no projeto. Os patrocinadores que a gente já tinha, que queiram a devolução do dinheiro, será feita na hora. É só vocês entrarem em contato para o João, porque o João é que estava a gerir os patrocínios. Aliás, eu vou mandar um e-mail, nesta altura, quando te sirve o vídeo, vocês já foram contactados. E a gente faz a devolução, vá, tinhas pago a decoração de uma porta, a gente não vai a Nermic, a gente devolve esse patrocínio, sem problema nenhum. Se quiserem manter em forma de patrocínio para este novo conteúdo, a gente adapta, ok, a esse conteúdo. Inicialmente, a gente vai querer pôr o carro original, street legal, street legal, e pronto para entregar a uma família. Pá, não vai ser um polo sair do standard restaurado de A a Z, mas... Não, mas olha, já tem velas novas, a visão toda feita. Tem a visão já feita, sim. de salvar o catalisador e a minha descapa, está toda boa por baixo, este carro está ótimo por baixo. há alguma empresa, o carro está toda riscado. Quem quiser fazer um detalhe, por exemplo, empresas de detalhe, aqui não dá detalhe. Não, não, por dentro. Aqui não dá detalhe. Não, é assim, aqui para fora é preciso ou de pintura ou de wrapping. A Involco, na altura, ofereceu-se para oferecer o wrapping para levar-nos a Nermic. Mas lá está, era uma palhaçada que a gente tinha a fazer em termos de curação. Se eles quiserem fazer uma coisa mais económica, Uma cor só, um red preto ou um red azul, uma coisa assim, mais simples. A ideia é entregar o carro a alguém, mas que o carro não represente nenhum encarque. A pessoa que possamos dar a chave. Que chegue, dê a chave e ante. Vamos, a ideia seria também, houve quem nos oferecesse, companhias nos ofereceram seguro, portanto, se alguém quiser, neste caso, já não nos vai oferecer o seguro a nós, vai oferecer o seguro ao vencedor, porque acho que era engraçado, oferecemos um seguro, não é? Ou seja, a gente garantia, um ano de seguro, um carro arranjadinho, revisão feita, inspeção feita, o carro estava pronto para essa família andar, ir para o trabalho. A família depois pode fazer ou vendo o carro, ou vendo o carro, ou seja, era uma forma de tentar ajudar alguém. Quem é aqui este alguém? Este alguém? Vocês vão nos enviar para o e-mail uma família que vocês saibam que está nestas circunstâncias. A gente vai, desde a altura que vamos lançar um vídeo, vamos apontar, dar o carro para a altura do Natal. Para termos aqui margem. Para podermos reparar o carro. Reparar o carro, montar um batizador, pintar, pá, ou por o que é que seja, o detalhe de interior, pá, o que é que seja. Vamos dar aqui uns mesinhos e planeamos entregar o carro no Natal. Tinha uma altura no início, pá, se calhar vai lá vir no primeiro, antes, no início do mês de setembro. Sempre sim. Vocês vão enviar para o e-mail que está na descrição, que é vamosdaropolo arroba zurq.pt É esse mesmo? Está bem, é esse mesmo. Não te enganaste? Pronto. Vamosdaropolo arroba zurq.pt Qualquer maneira confirme o e-mail que está na descrição. É o João que vai receber esse e-mail que é um domínio dele. Vocês enviem-nos famílias que vocês sabem que estão nessa situação. Mas não digam, lá está, não digam essa família. Não digam essa família. Nós queríamos depois, vamos analisar estas candidaturas, vamos chamar assim. Vocês vão-nos enviar, já sabemos muitas. Exatamente. Vai ser pim pam pum, vamos escolher uma. Sim, vamos analisar. Queríamos preferencialmente que fosse uma família, não queríamos que fosse uma pessoa. Uma pessoa sim, uma família mesmo. Queríamos que fosse uma família, pá, que preferencialmente tivesse filhos, que tivesse mesmo, pá, que vocês conhecessem e que fizessem mesmo a diferença na vida dessa pessoa. É isso. Está bem? Acho que a palavra é mesmo essa, é que fizesse realmente a diferença na vida de alguém, pá, receber um carro, para onde está a andar. Para onde está a andar. Para trabalhar, como é que seja. E agora, o porquê da comida no título. Essa ideia é tua. Essa ideia foi a minha, acho que tem a sua ciada. A gente vai tentar apontar, depois o João mete na página dele e eu na minha página, e no Instagram, etc, estejam atentos a isso. No primeiro, e no segundo, ou no terceiro, vamos tentar marcar um Meet no Fórum Montijo, ok? E vocês, subscritores, vão lá com um saquinho de comida ou bens de primeira necessidade. Não interessa se é um euro, não interessa se é dez euros, se é cinquenta. O que vocês quiserem. Se só puderem comprar uma lata de atum, vão lá ter que a gente uma lata de atum. Se puderem comprar vinte, vão lá, vinte latas de atum. Ok? Pode convém ser... Coisas que não se estraguem. Coisas que não se estraguem. Enlatados, shampoos, palete... Algo porquê? Que nós queremos também o carro, vai obviamente fazer a diferença, mas acho que o Natal confortável, o menos que as pessoas soará toda a diferença. Pai, principalmente se tiverem... E pá, aquilo que... Eu acho que pronto, uma mesa farta numa família que tenha filhos, acho que iria fazer toda a... Acho que iria... Recebe um carro e a... Carra de comida. Acho que a piada não vai estar no carro, vai ser a gente chegar a essa família com os bancos rebatidos e atolados e atolados de comida até cá acima. A gente, se conseguirmos, fazemos dois Meet's... Sim, um no Ad Norte e um Zoom, pronto. Um do lado de lá da ponte, neste caso, forma um tixo, outro... Se quer que as que a shopping, forma um sinto, numa coisa assim. Mas pronto, depois nós vamos avançando aqui à medida que o projeto... Primeiro temos que arranjar o carro, pronto. Primeiro temos que arranjar o carro para o carro ir a circular. Vamos resumir, que é para o vídeo não ficar muito grande, primeiro que... Já deve estar, mas pronto. Mas já é malto a ver. precisamos da tua ajuda duas coisas. Primeiro, precisamos que identifiques a família que vai receber o carro. E enviamos o e-mail. Pronto, já sabes, já te deixamos o e-mail. O segundo, que partilhes este vídeo ao máximo, pá, colegas do YouTube queiram partilhar isto nas vossas redes sociais, este é um projeto solidário, portanto, agradecemos a vossa participação ao máximo. E em terceiro lugar, precisamos de apoios, precisamos de patrocínios, a iniciar o tipo para o carro. Exatamente, ou seja, nós aqui não vamos precisar de qualquer apoio financeiro. Sim, não precisamos dinheiro para nada. Precisamos é de alguém que faça as coisas no carro. Alguém que tens um pintor, queres pintar, a gente pinta, queres arranjar os tofos, a gente vai lá, tens um catasor, tens um ferro velho, tens um catasor, a gente precisa de um catasor. Não precisa ser material móvel, mas sim, tu tens um polo com os bancos melhores. Pás, cada estabate que tenham uns polos, uns bancos bons. A gente manda os bancos, a gente instala com os bancos, fazemos um vídeo e damos a publicidade à empresa que deu, dá-vos o boost à empresa, a pessoa fica com o carro, fica com o melhor, o melhor que a gente conseguir e depois, mais para a frente, é o limite para carregar o carro de comida. Depois, quando nós selecionamos, nós vamos ter com a pessoa em questão, vamos fazer o vídeo, entregar o carro, entregar a comida. Pronto, mas estamos com surpresa, portanto, quem tu recomendares? Não digas. Não digas. Está bem, recomendas, depois nós vamos, de preferência, quando recomendares a pessoa, se a pessoa tiver redes sociais, até porque nós, o país é grande, nós não vamos andar feitos detectivos a ver ninguém, portanto, se a pessoa tiver redes sociais, manda-nos as redes sociais, porque nós podemos respeitar as pessoas em questão, e depois, mais para o final, nós vamos até identificar a família vencedora aqui do VoxVac. A família não vai ter nenhum requisito especial, a gente já sabe vai receber muitas, vamos tentar escolher uma, uma sua cura. Basicamente, vamos dar para a cura de uma família que tenha mesmo essa necessidade, quer seja, uma carência económica, preferencialmente, que tenham filhos, porque também, a ideia do Natal é também tentar melhorar, pelo menos, já que não conseguimos fazer melhor, mas já que, graças a Deus, nós temos as nossas famílias e estamos bem, queremos proporcionar o conforto a outra família, sejam filhos pequenos, filhos maiores, não interessa, se tem filhos com 18, a necessidade das qualidades. Exatamente. Alguém que tu conheças, que seja teu vizinho no prédio, morre no teu bairro, que tu identifiques como uma boa pessoa, mas que está a passar por um momento difícil, é essa pessoa que nós queremos ajudar. Está bem? Pessoa ou família? Pessoa ou família. E vai receber um pole carregado de comida. Exatamente. Bom, está aí que é de graça, vai receber um pole carregado de comida. Bem, isto é um projeto, acho que é a primeira vez que se vai fazer algo deste género, precisando ao restauro. Atenção que isto não vai ser um restauro aqui até à chapa. Sim, vai ser uma melhoria. Não é um restauro, é uma melhoria de um pole. Ele está completamente bom, portanto, só precisava mesmo ali agora da parte dos cabos. Pois. Qualquer das formas, já está, é um carro sem encargos. Também o seguro, as conhecemos, pá, se desquiseis, seguro, empresas de pneus, pá, pinturas, queres participar, queres ajudar o projeto, já sabes. E o meu na descrição vai servir para tudo, tanto para as famílias como para as empresas para restaurar. As empresas, já sabem, vamos voltar a repetir, não queremos dinheiro, queremos bens a aplicar aqui no carro. Sim, é material, pó pó pó, não há dinheiro nenhum, não há decoração, a decoração que a gente tinha em termos de publicidade era quando íamos a margari. Não vamos a margari. Sim, o carro não vai ser misturado, o carro não vai ser decorado, não vai ser nada. Vamos ver aquela outra coisa. Se calhar, só uma outra coisa a desagás, uma outra coisa a desagás, a gente ainda não é. Agora a gente quer é pôr, o que vocês se souberem, o pó pó à maneira para não dar chatices e ficar toda a gente contente. E é um tema fixe para o Natal. Acho que sim, vamos fazer um Natal diferente. Olha, quando estamos contigo, fiquem bem, da minha parte é um ganda gás e até o próximo vídeo. O próximo vídeo já vai ser o quê? Os passos do restauro do pó? Sim, para se calhar fazermos o pó. Usas os cestinhos da Alemanha, que tiveres visão já feita. Pronto. No próximo vídeo. A gente não vai à Alemanha. Sim, pronto. Pronto. Está feito. Gás!